A reunião da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB tem a presença de coordenadores regionais e bispos referenciais. Na pauta, há momentos de avaliação e de planejamento. Os regionais, por meio de seus coordenadores, estão trazendo um relatório do que foi vivenciado da Catequese a Serviço da Iniciação à Vida Cristã nesses últimos quatro anos, 2015 até o presente momento. E estamos também nesse contexto, refletindo um pouquinho sobre o síndrome da juventude, suas implicações para a catequese, o síndrome da Amazônia, também como que o processo de escuta para o síndrome já está apontando para questões da animação bíblico-catequética. E ainda teremos um momento em que refletiremos sobre as futuras diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Tentaremos oferecer alguma contribuição aqui a partir desse grupo para os bispos. A gente alinha o pensamento, a gente alinha a linguagem, a partir das dificuldades que nós identificamos uns com os outros, a gente traça linhas comuns de trabalho, de ação, de missão. Os coordenadores também refletem sobre a igreja como casa da iniciação à vida cristã e a união das comunidades através da catequese. O que almejamos em nossa igreja é que as nossas comunidades não só se reúnam, mas se unam, mesmo assim, comunidades com outras comunidades, como aquilo que viemos falando nos documentos da CNBB, para ser também uma nova paróquia, um novo momento de ser realmente igreja pela missionariedade, pela solidariedade, pela justiça e também pelo profetismo. Parte da reunião se concentrou na avaliação da quarta semana brasileira de catequese, realizada no ano passado em Itaici. A Comissão Bíblico-Catequética da CNBB espera que as reflexões do encontro sejam colocadas em prática em todas as comunidades do país. Colocar em prática a iniciação na vida cristã é um desafio que vai exigindo anos de tempo de dedicação. Por isso, não se trata de inventar mais outras coisas, mas daquele trabalho constante e cotidiano para preparar bem catequista, para envolver as comunidades, para que a palavra possa ser fundamento de tudo, e assim termos comunidades que sejam expressão do amor fraterno, que possam atrair outros para Cristo. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.